Oi pessoal do quarto e quinto, tudo bem aí com vocês? Professora Carol tá aqui para mais uma aula de informática e hoje a gente vai falar a respeito de proteção de tela. O que é proteção de tela pessoal? É quando a gente está com o computador ligado mas não está usando, então ele entra no modo de repouso e aparece uma proteção de tela. Essa proteção de tela pode ser uma imagem que a gente escolher, uma foto, uma palavra, alguma coisa que a gente tenha, que a gente queira que apareça lá na nossa proteção, tá? E aí fica aparecendo essa imagem enquanto o computador está em repouso, enquanto a gente não está usando e quando a gente quer voltar a usar, é só mexer com o mouse, né? Dar um toquezinho no mouse e a nossa tela aparece novamente. Se de repente a gente estivesse usando algum programa e deixou ele aberto, no modo de repouso, de proteção de tela, a gente não ia ver o nosso programa na tela, a gente ia ver só a proteção, tá? Aí quando a gente dá um toquezinho no mouse, a proteção de tela sai, ela some e aí aparece aquilo que a gente estava fazendo ou a área de trabalho ou o programa que a gente tinha deixado aberto, tá? Vamos ver como que é isso aí que a professora acabou de explicar? Bom, pessoal, ó, aqui na nossa área de trabalho é bem simples, tá? A gente, com a ajuda do mouse e do botão aqui, ó, do lado direito, eu vou clicar lá na minha área de trabalho e vai abrir uma listinha com informações pra eu escolher. Eu vou lá, pessoal, em personalizar, tá? Fui em personalizar, ele abriu pra mim uma tela que eu posso escolher. Plano de fundo, cor da janela, som e proteção de tela. Hoje, a gente vai estar trabalhando proteção de tela, tá bom, pessoal? Então, eu clico ali em cima de proteção de tela e ele vai abrir uma outra janelinha pra mim, tá bom? Bom, eu tenho várias opções de proteção de tela, tá bom? Nenhuma, tá? Que daí não vai ter a proteção de tela, ela não vai, em momento nenhum, desligar a minha tela e aparecer outra coisa. Eu tenho bolhas, ó, se vocês observarem, eles mostram pra gente como que é que fica, tá bom? Estão conseguindo ver lá? Eu tenho também em branco, que ela vai ficar a tela toda de uma cor só. Eu tenho essa aqui, ó, faixas, que vão sendo desenhadas faixas lá na tela, faixas coloridas. Eu tenho a opção fotos, que eu posso lá dentro do meu arquivo de fotos ou imagens que eu criei no Paint, eu posso colocar essas imagens, estão vendo, ó? Essas aí são fotos que já vêm no computador também, às vezes, estão vendo? Fotos automáticas ou criadas pela gente, tá bom? Polígonos, que também são desenhos que o computador vai fazendo lá na tela pra gente. Estão vendo lá que começa a aparecer, tá? Isso. E eu também posso fazer um texto 3D. Pode ser meu nome, pode ser alguma frase que eu queira, tá? Ali, ó, eu escrevi Carol, estão vendo lá? Pra dar como exemplo, tá bom? Alguns desses tipos de proteção de tela que a gente escolhe, a gente tem como configurar, tá? Por exemplo, o texto 3D, quando eu aperto aqui, ó, configurações, eu posso escolher o tipo do texto, a cor do texto, se eu quero que fique grande ou pequeno, a rotação que o texto tá fazendo, o movimento que ele faz, eu também posso escolher, tá? Então, tem várias coisas aqui que eu posso alterar pra personalizar melhor ainda a minha proteção de tela aqui. Tem os outros, alguns não tem configuração, por exemplo, bolhas. As bolhas, olha lá, ó. Não tem configuração pra ser definida, tá bom? Porque já é a bolha e é a bolha. Independente de qual eu escolha, pessoal, qual tipo de proteção de tela eu escolher, o que que eu preciso colocar de informação é dali quanto tempo eu quero que apareça, igual aqui eu coloquei um minuto, pra gente poder ver, mas pessoal, um minuto é muito pouco, tá? Geralmente, pessoal, coloca, sei lá, 20 minutos, alguma coisa assim, tá bom? Mas um minuto a gente vai pôr pra poder tá vendo sempre. E aqui tem essa opção, ó, ao reiniciar, exibir tela. Isso aqui, ó, pessoal, é pra colocar a senha, tá? Então, o que que quer dizer isso? Se eu apertar aqui nesse campo, eu tô querendo dizer que quando eu colocar pra aparecer a minha proteção de tela e eu voltar pra minha tela normal, ele vai pedir pra eu colocar a senha, tá bom? Quando mais de uma pessoa faz o login no mesmo computador, então, cada um tem uma senha pra ter os seus arquivos separados, né? Então, por isso que vai pedir aqui pra fazer novamente, tá? Agora, se eu não colocar aqui, ele não vai pedir a senha, certo, pessoal? Bom, turminha, então, depois que a gente escolher, né, qual é o tipo que a gente quer usar, vou deixar aqui nas bolhas. E eu coloco OK. E eu vou esperar um minuto, tá bom, pessoal? Vou pausar e quando já tiver aparecendo as bolhas, eu mostro pra vocês. Olha lá, turminha, olha as bolhas aparecendo lá. Viram que demais? Fica bacana, né? Bom, aí vocês viram que eu dei um toquezinho no mouse, parou na hora, né? Quando eu escolho... Aqui, ó. Vocês estão vendo que as bolhas, elas ficam transparentes, né, gente? Agora, se eu escolho o texto 3D, eu tenho lá nas configurações que eu posso escolher o que eu quero, né? Ó, ou eu coloco um texto que eu quiser aqui, estão vendo? Ou eu posso escolher pra ficar aparecendo a hora, se eu apertar aqui nesse campo aqui em cima, tá? Aqui, ó, escolher fonte. É o tipo da letra, tá? Vocês podem ir apertando, ó, ou apertem uma e vai indo com a setinha do teclado pra baixo, ó. Vocês vão vendo que vai mudando, tá? Pra eu ver como que ela vai ficar escrita, essa fonte. Aqui, ó, o tipo de rotação. Bamboleio. Girar. Gangorra. Queda. É o que o escrito vai fazer, tá? O tipo de movimento que ele vai mostrar pra gente. Aqui, ó, cor. Se eu quero uma cor sólida, uma cor personalizada para escolher a minha cor, tá? Aperto na cor aqui ou aqui e aperto o ok. Certo, pessoal? Se eu quiser textura, reflexo, algum tipo diferente, eu sempre escolho aqui e depois coloco lá no ok, tá bom? Aí vai aparecer dessa maneira que eu escolhi aqui, tá bom? Ah, importante, coloquem o tempo, tá bom? E aí, vocês cliquem ok. E aí, eu vou pausar pra mostrar pra vocês a hora que estiver aparecendo também. Tão vendo, pessoal? Tão vendo, né, lá, ó? Toquei, parou, tá bom? Toquei aqui no mouse, parou na hora. Então, vocês viram que tava passando pra um lado e pro outro o texto que eu escolhi, com a cor que eu escolhi, fazendo o movimento que eu escolhi, certo? Então, aí, ó, olhando em tudo que eu expliquei pra vocês e as imagens, façam a proteção de tela personalizada de vocês, treinem e qualquer dúvida, voltem na aula, pausem o vídeo, que tá tudo explicadinho aqui. E hoje foi isso, pessoal. Até a próxima!